Olá pessoal, bem-vindos ao canal Futebol Feminino em Foco. Aqui você fica sabendo tudo o que acontece no mundo do futebol feminino. E hoje nós temos uma novidade quentinha para vocês. Seguindo o que aconteceu no último sábado para a torcida do Santos, o Palmeiras também adotou a entrada gratuita para o segundo jogo desta final do Paulistão. O jogo acontecerá na próxima quarta-feira, dia 21 de dezembro, às 13h30 da tarde no Allianz Parque. O Palmeiras tem a vantagem do empate após vencer a primeira partida por 1x0 no último sábado. O gol palmeirense foi marcado por Patrícia Sochor, aos 48 minutos do segundo tempo. O confronto terá a torcida única no estádio e, para reservar o seu ingresso, basta acessar o site do clube. Os portões serão abertos às 14h e não haverá bilheteria física. Por isso, é indispensável efetuar a reserva do seu ingresso pela internet. A solidariedade, que é uma marca registrada nos jogos de futebol feminino, não poderia ficar de fora. E quem quiser poderá levar um quilo de alimento não perecível até o portão C do estádio. Se você deseja ver esse jogaço ao vivo e no estádio, leve também seu alimento e faça a sua parte. É importante que todos nós venhamos a participar deste tipo de ação. Nós esperamos que essa segunda partida da final do Paulistão seja também um espetáculo do futebol feminino. Eu peço para que, caso você goste desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!